Fala Dom Vini! Olá combatentes do canal Arte da Guerra, agora vocês estão numa área da loja que é uma das que eu mais gosto na parte de uniformes, esse prensadão aqui com uma variação absurda e a novidade é a seguinte, a gente descolou aí um canal de uniforme francês basicamente material da legião estrangeira, a gente está com uma grande variedade e profundidade de estoque então saca só, a gente tem aqui essa jaqueta aqui na camuflagem CCE da época FELAN a gente tem duas versões, a FELAN e o Nouvelle Generation a gente tem aqui já um mais pra frente que é da linha T4S2 também temos o T4S2 na camuflagem Sable aí vem já as camisas Combat Shirts, eles chamam de UBAS lá tem uma versão de tamanho e já estamos chegando aí nos mais modernos que são os uniformes da linha F3, o que eles estão usando atualmente também temos aí nas duas versões, além disso específicos, Gore-Tex e aquele... vale a pena pessoal, a gente volta em outro vídeo já, eu gosto de sniper muito legal